oi oi galera vocês dão pra mim que eu tô aqui computador e galera se tem meus vídeos que inclusive é aí meus dias oi 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 passa no meu vídeo para vocês verem é inclusive eu tive analisa no canal não tá tendo um bom rendimento é isso é muito bom pra nós beleza mas bora falar sobre como guardar boi rápido bom tudo bom com vocês meio que tá tudo tranquilo só na paz senhor é galera vamos falar sobre como guardar boi muito rápido é com 60 dias nós já temos um boi para engordar beleza então vou ensinar passo a praça pra vocês é inclusive é o estar conversando aqui um pouco como engordar um boi rápido galera é são fases são fases e com isso você aprende cada dia mais vem na propriedade beleza é primeiramente é quando você quer iniciar vamos assim iniciar a tratar de boi de bovinos é principalmente a primeira coisa que você deve ter na sua propriedade ou se não tiver tem que instalar um coxo mas como assim esse coxo não precisa ser um coxo tem um custo benefício muito alto pode ser um custo benefício de um coxo mais básico entendeu um coxo não precisa ter casinha mas aí tem que tomar só os cuidados com a chuva né beleza mas qual ração é boa para engordar boi eu indico galera vocês engordar boi uma ração não sei se vocês viram mas é uma ração própria para engordar boi você pode tratar com uma ração inclusive eu te vi dando uma pesquisada aí no brasil é uma ração boa para você engordar boi pode ser uma ração 44% próprio para engordar boi ou talvez vocês podem engordar seu boi com proteínado que que significa seu boi vai pesar mais ele vai reter mais calorias e que que acontece vai ter muita energia e vai ficar com um boi mais gordo um boi mais mais pesado né no que se coloca na na balança por isso que eu falo quando você vai inventar tratar de um boi não você tem um boi lá você tem engordar ele quando você vai inventar de engordar seu boi primeiramente você tem que ver se você tem a condição de gastar aquela quantidade ração é tudo tem que ser planejado para que dá certo beleza mas talvez mesmo quando você não tem condição você gosta de ter aquela vamos dizer assim aquela cia de touros sua isso é muito bom ver os touros fortes bonito mas primeiramente ninguém nunca começa já construir no caso de coxo já fazendo tudo perfeitinho porque senão ninguém dá conta né mas ninguém dá conta sempre começa com coxo depois passa para quatro coxo e aí vai confinando mais boi entendeu vai engordar nele mas tranquilo por isso aonde eu falo vai tratar de boi bota ração bota proteínas chama proteínas coloca uma ração 44% uma ração própria para engordar de boi uma ração especializada se você nunca viu galera só pesquisar vários por causa do seu veterinário de confiança pesquisa se existe essa ração 44% que ele vai falar para você certeza que existe eu já tive pesquisando com vários veterinários aí e disse que existe galera beleza é mas aí sem mesmo uma ração boa para engordar boi é você não precisa necessariamente de ter uma terra muito grande é você tratando com ração diariamente é seu boa vai pegar peso muito rápido é quando você coloca na balança você vai até pensar mano como que o meu boi engordou desse tipo mas galera ele engordou desse tipo porque você forneceu ração diariamente entre esses 60 dias então é muito importante durante 60 dias não falha nenhum dia de ração se você botar costume de tratar seu lado seus rebanhos pode ser até mais boi foi um costume não quero tratar dele oito horas da manhã você acaba de tirar seu leite vai tratar dos seus boi porque quando você colocar ele lá junto com os outros boi for colocar vamos dizer assim numa plataforma para vender ele já vai tá um boi erado um boi próprio para para vender né é isso aí galera é visão de hoje foi espero que tenha gostado é gostado é e foi só como uma dica para engordar boi rápido em apenas 60 dias espero que goste tchau obrigado e aperta no vermelho até a próxima e amanhã tem vídeo novo aí uns vídeos muito top nós tirando aí da zaca aí espero que goste falou galerinha e aí